Plano de jogo, gestão do time, equipe principal em campo e o time titular todo zerado O que significa que hoje é dia de Packing Open Voltando da gestão do time, você entra aqui e temos a box da Inglaterra Logo de cara você já vê quem? David Beckham Esse menino lindo, e não né, um velho David Beckham, Steve Jarrett e Frank Luppert Hoje vamos dar 11 giros Sim, a gente vai contratar 11 jogadores dessa box e contar com a sorte de quem sabe a Konami não mandar David Beckham Vem comigo porque hoje é dia de montar essa equipe com jogadores por moeda Primeiro de tudo, o que temos que fazer? Comprar moedas em futebol E eu já vou logo de cara aqui nessa promoção, porque cara, a gente tem que fazer isso Então, belezinha, pega aí essa promoção que a Konami fez Belezinha, recebendo aqui nossas moedas em futebol No total a gente tem 1.400, beleza? É isso, vamos aqui E mano, faz muitos dias que eu não faço um Packing Open Antes, não esquece, assistiu esse vídeo? Gostou? Cara, não esquece, deixa aquele like um brabo Porque ajuda muito esse vídeo a chegar em outras pessoas, beleza? É isso, tamo junto, bora no pack Eu já falei, zerar box, agora só no iFoot por 2025 Mas hoje eu acordei falando, nossa, vou gastar ali 11 tentativas No caso, a gente vai montar uma equipe, beleza? E o jogador que a gente quer, claro, David Beckham Bota ele de me atacante ou MLG na nossa equipe O menino vai ficar lindão, beleza? Aquela falta legal, só ele sabe bater, filho Então, vamos de primeira, logo, sem moedas em futebol E de cara, não veio ninguém Fala aqui nos comentários se você abriu E quem foi que você tirou, cara? Tem ele ali, jogador 3 estrelas Zagueiro, beleza? A primeira contratação A gente não vai gastar de cara esse 900 A gente não vai fazer isso Mas é isso, segunda tentativa aqui, ó Opa! Volante, cara Ryzen Hum, mano, o Ryzen é legal, vi Segunda tentativa Eu não vi quanto é que ele pega Eu já dou uma olhada aqui Pega 101 de over Ryzen tem um poder de defesa muito bom Só que, cara, velocidade é horrível Bem ruim Mas é isso, vamos continuar Segunda tentativa, a gente já tirou um destaque Terceira tentativa agora E nada Belezinha, avança mais uma vez Outro zagueiro A gente já tem volância e zaga A gente precisa o quê? De um me atacante? Um MLD? Mano, troca até a formação Se o David Beck Eu vim, eu vim Apareça, David Beck Apareça, meu jovem Quarta tentativa Agora É, só fez uma graça Nada de jogar de destaque Beleza? Show de bola Quem é que vai vir? Nossa, que liga é essa? Mais um zagueiro Mano, onde que eu vou enfiar Tanto zagueiro, fim? Meu time vai ficar assim Meio estranho Bem estranho Vamos voltar aqui A gente já tirou o quê? Quatro jogadores Esse é o quinto Konami É, mais uma graça ali Nada de jogador bom Três estrelas MLG Konami Manda Ou Steve Gerrard Ou David Beck Um dos dois Frank Lampard não O Frank Lampard Tem uma velocidade horrível, mano Bem ruim Sem Mais um contrato Nada Nada, nada, nada Quem é? Camisa azul Inglaterra Mais um zagueiro Ponta É, a gente precisa de ponta Beleza, a gente tirou seis jogadores Mais uma de cem Contrato É, não veio ninguém Mais um MLG aí Show de bola Quatro estrelas Por enquanto a gente tá montando um time ali E nada do homem chegar A gente precisa de um meio atacante, filho Pra armar a jogada Steve Gerrard David Beck Mas sem Contrato Mano, muito difícil, hein, filho É, rodar aqui de cem em cem E você tirar alguma coisa Ó, mais um MLG A gente vai ficar com o time Foi MLG, filho A gente já tirou oito jogadores Ainda não veio o goleiro Ainda não veio o lateral E o mil meio atacante Nada também Três estrelas Ó, lateral Nove tentativas Só falta mais três, cara O David Beck Ainda não veio Veio um lá de cima Mas a gente não quer esse A gente quer David Beck É um menino lindo Não Não foi dessa Opa É o quê? Não Eu perdi essa Mano, eu perdi Não, mas calma Tá tranquilo Ele veio Cara Eu não acredito Que o David Beck Montar no meu time Isso Venci, Konami Finalmente, cara David Beck Meu parceiro Cara, faz muito tempo Que eu não faço Back in Open Venci a Konami Finalmente O único jogador Que eu queria É isso, cara É, meninão lindo Caraca, velho Falta só mais um jogador Bora Eu falei que trocava a formação Se ele aparecesse, né? Vai jogar de MLD, mano É isso A gente vai trocar a formação Pelo menos nesse vídeo Haha Fala dele Mais um giro Vamos lá Beleza, fi É isso Bora Vamos nessa Mano, não brilhou Não fez nada Nenhuma graça Só foi Inglaterra Esse aqui Joga de centroavante Bora lá Vamos ver aqui Como é que a gente vai Colocar essa equipe Ó, fiz 11 contratações Vamos colocar Todos esses jogadores Na equipe Já que eu volto com você O time ficou Dessa forma Apesar de ter contratado 11 jogadores A gente não conseguiu Tirar nenhum goleiro Quer saber? Vou colocar Um goleiro Aqui Pra ser Nosso titular Beleza? A gente vai jogar Nessa formação E como prometido David Becker Hoje Nessa partida Vai jogar de MLD É isso Bora Vou evoluir Todo esse time Já que a gente joga Uma partida no online Chegou o momento De evoluir o homem Hoje Cara Vou mostrar aqui pra você Já evolui o resto do time Agora sim Momento de evoluir A fera Filhão 95 mil de XP É isso Vamos doutrinar Vou colocar ele no padrão Como tá podendo Reverter De forma grátis Depois a gente faz Outra fichinha pra ele Beleza? É isso Vai ficar no padrão É isso Confirmar Ó, velocidade ali ó Legal Velocidade de aceleração Boa É isso O homem tá com 103 de over Que beleza Maninho Fala dele É isso Vem comigo E agora vamos pro online Ver se essa equipe vai render 2.710 Mano É isso Bora Time tá montado Pronto pro online Vamos jogar Uma partidinha Faz muito tempo que eu não uso Essa formação Mas promessa é promessa Filho Eu falei que ia jogar Com essa formação Se o David Beck Aparecesse Tá na equipe Vamos jogar com ela Uma partida Bora Time tá em campo Nossa O goleiro veio pra baixo O Weissen não quer jogar Meio parceiro Time do meu adversário Brasileirão Mano Filho Pega a visão Temos aqui Pedroca Já viu né Já viu né Filho É isso Bora Caraca velho O André pegou essa bola Cadê Vamos colocar essa bola Lá no David Beck Será que ele é perito Mesmo em cruzamento Ó Aqui ó Vai Beleza Aqui ó Olha o cruzamento do homem Não foi dessa vez Show Ó Time do Brasileirão Tá dando um Um gás aqui ó Beleza Vai lá Isso Ó lá em cima Nossa Mano Eu queria só bater Show Bola passou aqui ó De levinho Zagueiro do céu Tirou aqui ó David Beck Ah Experiência né mano Experiência O homem Tirou Eita Belezinha Tirou aqui de novo É mano Ficar preparado ali Porque esse cara Tá botando muita bola Já pensou a gente Fazer um coach Falta com o David Beck Não Pra fora Beleza Vai em cima ó Vamos caçar aqui ó David Beck O homem O loirinho Maravilhoso É isso É isso Lá Vai Aqui ó Corre como se não houvesse amanhã Beleza Vai Aqui ó David Beck Velocidade Vitão mano Beleza Coloca aqui Que isso time Tá deixando falhas Meu parceiro David Beck Tá tendo que correr pra trás O tempo todo mano Coloca aqui ó Beleza Lá Isso Vai David Não dá pra passar pro David Beck Porque Ó Aí vem o Ares mano Só pra botar a perna e tirar essa bola Tá brincando Ares Beleza Bora Perito em cruzamento Cadê você Beleza Aqui ó Olha lá Lá Mas a cabeçada do cara do centroavante mano Na hora Fih O ataque Aqui ó Poxa Beleza Zero a zero Ninguém ganhou A gente até conseguiu dar uns passos Fazer uma jogada ali com o David Beck Mano O time não ajuda muito filho Então Esse É o vídeo A gente encerra por aqui Logo mais Tem a estreia no time principal Aí sim Eu quero ver ele brilhar filho Simplesmente Gestão do time E quem tem Mano Olha só Quem temos aqui de titular David Beck Depois a gente vai botar bilhete de posicionamento E coloca ele no time principal Vou jogar com ele de MLG ou de meio atacante Um desses dois lugares Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado A gente se vê logo logo no próximo vídeo Valeu Tamo junto Fui